Agora estamos com os nossos dados preparados e já fizemos uma primeira análise exploratória sobre eles e vocês provavelmente estão ansiosos para começar a botar a mão na massa na parte de extração de conhecimento. O meu nome é André e a aula de hoje faz parte de um curso de Ciência e Visualização de Dados em Saúde que eu estou dando em conjunto com a professora Paula, com a professora Thais e com a professora Letícia. Hoje especificamente eu vou falar de regressão e a gente vai ver que a regressão é a porta de entrada para a gente começar a entender como os computadores exploram modelos estatísticos para nos ajudar no processo de extração de conhecimento. Então eu quero voltar para aquele famoso workflow de mineração de dados, que a gente já tem visto nas várias aulas até aqui. E essa aula especificamente a gente vai lidar um pouco com a parte de mineração dos dados e interpretação e avaliação dos mesmos. Mais especificamente a gente vai começar a trabalhar com modelos. A gente vai falar de modelagem estatística e eu vou introduzir esse assunto daqui a pouco. E toda a ideia da modelagem estatística está em torno da ideia de um modelo. O que vem a ser um modelo? O modelo vai ser uma representação simplificada de uma coisa que tipicamente é complexa. Ele vai, em muitos casos, quer dizer, tipicamente ele vai ser criado a partir de dados experimentais, que a gente vai avaliar. É válido em certas condições e tem alguma utilidade. Então eu vou puxar um modelo aqui que a gente estudou no colégio, né? Quando você estudou física, você deve lembrar que você estudou aquele famoso movimento retilíneo uniforme, né? Onde você tinha uma posição inicial, você tinha uma velocidade média vezes o tempo, e aí você, um tempo x, e aí você conseguia calcular a posição final. Isso era uma equação que a gente aprendeu lá, era uma forma de modelar um movimento que é retilíneo uniforme. Então, essa é a ideia, né? Para que serviria um modelo como esse? E a gente vai fazer essas mesmas questões para o que a gente vai aprender hoje. Você imagina que se eu tenho um modelo, dado um certo instante de tempo, eu consigo predizer qual é o deslocamento do corpo, né? Ou eu posso fazer o contrário. Eu posso estimar qual a velocidade média que o corpo tem que ter para realizar um deslocamento em um certo período de tempo, né? Eu posso, por exemplo, comparar dois corpos em movimento. Então, quando eu tenho um modelo, eu consigo, né? Um modelo que prediz, eu consigo, então, fazer esse tipo de análise e de tratamento dos dados. Certo? Bom, aí, vamos começar a pensar como é que essa questão do modelo começou a entrar nessa área que a gente chama de ciência de dados. E eu vou puxar aqui uma citação, não é? Na área econômica, da economia, não é? Então, eu quero começar a mostrar para vocês como lá na economia se começou a pensar. Nós podemos pegar certos fenômenos econômicos e podemos modelá-los de alguma maneira, não é? Então, aqui a gente tem uma famosa afirmação de Keynes que escreveu esse livro Teoria Geral do Emprego, Employment, Interest and Money, né? Que foi um livro fundamental porque ele começa nessa época ali, 36, a pensar sobre modelos, não é? Em torno do comportamento econômico das pessoas. Então, uma das coisas que ele fala naquela época foi o que depois passou a se chamar de propensão marginal a consumir, né? Então, ele determinou que existe uma lei psicológica que os homens ou as mulheres estão dispostos, como regra em média, a aumentar o consumo conforme sua renda aumenta. Então, note que ele começou a montar um modelo, né? A minha renda vai aumentando e o meu consumo aumenta. Mas não na mesma proporção que o aumento na renda, certo? Não é exatamente a mesma proporção. Existe ali uma relação entre aumento de renda e consumo. Ele não montou ainda um modelo matemático, um modelo estatístico. Ele lançou somente esse tipo de regra. E o que eu quero refletir aqui com vocês agora é como uma vez que a gente observa um fenômeno, a gente descobre esse modelo e o que é esse modelo, tá certo? Então, quando a gente está falando de fenômenos do mundo real, a gente tem duas formas de pensar sobre o modelo, né? E eu quero refletir essas duas formas com vocês olhando essa caixinha aqui. Eu quero que vocês imaginem que existe uma caixa e essa caixa, ela tem embaixo uns interruptores. Gostou do meu desenho? Ficou bom o desenho? Espero que tenha ficado, hein? Desenhei na mão, você está vendo aí. Fui eu que desenhei. Ficou bem ruim, né? Então, embaixo tem esses interruptores aqui, ó. Está vendo? E em cima eu tenho umas luzes, ok? Agora, eu quero entender como essa caixa se comporta mexendo nesses interruptores e vendo o que acontece com as luzes, está certo? Então, aí eu começo a mexer nos interruptores. Por exemplo, eu clico no primeiro interruptor aqui e eu digo, ah, acendeu essa luz. Muito bem. Aí eu levanto esse outro interruptor aqui, ah, acendeu aquela luz, né? Eu levanto esse aqui, ah, acendeu aquela. O que eu estou fazendo? Eu estou estudando o comportamento externo. Eu não sei, eu não abri a caixa para saber o que tem lá dentro. Mas a partir dos dados que eu estou obtendo, eu estou tentando inferir o comportamento, o que que existe, qual é a fiação que existe lá dentro dessa caixa, certo? É claro que se eu quisesse fazer uma avaliação completa, eu teria que ligar duas e desligar uma e fazer outras combinações para ver se existe alguma interferência no processo, está certo? Se eu, uma outra forma de eu saber como essa caixa se comporta seria abrir a caixa, não é? E, então, entender que existe uma afiação, que a energia passa, que quando vai naquele plug vai naquela luz e assim por diante. Essa é uma outra maneira. Então, eu estou entendendo, né? Explicando como por dentro essa caixa funciona e entender ela por dentro vai me fazer, vai ser possível prever o que está acontecendo. Então, essa caixinha eu vou usar aqui para trazer para vocês o conceito de modelagem estatística, que é a base das próximas aulas que eu vou dar para vocês. E a regressão é a primeira dentro da ideia de modelagem estatística, é a porta de entrada. O que é uma modelagem estatística? É uma modelagem matemática com pressupostos estatísticos. O que a gente já está chamando de pressupostos estatísticos? A gente vai rever vários deles hoje, mas são todas aquelas coisas que vocês têm visto com a gente aqui numa revisão que a gente deu em estatística, né? De distribuição normal dos dados, toda a teoria de probabilidade, todas essas coisas que a gente veio estudando aqui, elas vão fazer, vão ser a sustentação, vão ser a base para a construção dos modelos, certo? Daí, a gente tem, para a gente entender como funciona a modelagem estatística, a gente vai ter que entender a diferença entre theory-driven e data-driven. A ideia de theory-driven é que a gente tem uma teoria por trás do processo que explica como as coisas funcionam, a gente entende o mecanismo de funcionamento, não é? Então, eu quero entender porque, numa certa condição, um rim forma uma pedra. Então, eu vou entender como o rim funciona, não sei o que, para entender porque aquele fenômeno acontece. E existe o data-driven, que a ideia é, eu vou pecoletar um grande volume de dados, e a partir desses dados, eu vou tentar inferir certos comportamentos, tá certo? É claro que essas coisas, elas não são exclusivas. Do data-driven, eu posso ir em direção à theory-driven. Eu posso começar estudando e analisando os dados, e a partir do processo de entendimento do fenômeno, a partir dos dados, eu vou tentar analisar e justificar aquele tipo de comportamento. Então, a ideia do data-driven é aquela ideia da caixa vista por fora. Eu vou analisar um conjunto de dados, e a partir desse conjunto de dados, eu vou me aproximar. E aqui, a gente vai trabalhar com estatística. Então, a gente vai sempre saber que é uma aproximação, não é? do que deve ser o modelo por trás disso aí. Já o theory-driven, é como se eu conseguisse abrir a caixa e explicar ela por dentro. Essa teoria, ela parte da compreensão do que está acontecendo, e da explicação. Então, no nosso caso, a gente vai ser bastante data-driven, e vocês vão ver muito esse termo sendo usado quando a gente fala de ciência de dados. É a ideia que a gente parte da análise dos dados para, então, entender ou explicar um certo comportamento de um fenômeno. Certo? Uma das coisas que vocês já viram recorrentemente aqui nessa disciplina é a questão da distribuição dos dados, que assume essa forma de uma gaussiana. aqui, especialmente, a gente vai estar interessado nessa distribuição que forma uma gaussiana para os erros, que a gente vai falar mais para frente. Mas eu recomendo que aqueles que não estão seguros ainda nessa coisa da gaussiana, deem uma olhada em dois vídeos. primeiro tem esse simulador aqui, que é um simulador fantástico, que mostra a formação de uma gaussiana. Esse é o Galton Box, que é um experimento clássico que deu origem a essa ideia de que existe essa curva gaussiana. Então, ele tem esses pinos aí, umas bolas que vão caindo, e tem a probabilidade das bolinhas irem descendo. E aí, a gente vai vendo que existe uma tendência para o centro aqui. E uma distribuição gaussiana, uma distribuição gaussiana em torno do centro. E eu recomendo que vocês deem uma olhada nesses dois vídeos. Esse vídeo aqui é um vídeo que vai mostrar para vocês um pouco sobre esse Galton Box e toda a raiz da ideia da ideia da curva gaussiana. Tá certo? E esse outro vídeo aqui, ele foi produzido pelo museu. Ele foi produzido pelo museu e é um experimento feito pelo Claudecir que vai mostrar uma coisa interessante que a gente vai precisar estudar aqui, que é como os erros se distribuem numa gaussiana. Tá certo? Numa curva normal. Então, é muito importante vocês assistirem esse. Esse aqui foi feito pelo Átila, né? Que é famoso aí na difusão científica. Então, agora a gente vai realmente começar a entrar na história da regressão e eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada nesses dois livros. São dois livros que eu tomei como base para a construção dessa aula. Tem outras referências também, mas essas duas são as mais importantes. Especificamente essa aqui embaixo, Introduction to Statistical Learning, ele é um livro que você vai ter acesso, você pode fazer download pelo portal da Capes, tá? Porque ele está no portal da Springer. Então, através do portal da Capes você consegue fazer o download do livro inteiro digital. Eu recomendo ele. esse de cima é um livro que ele, a maior parte do livro se concentra na questão da regressão que a gente vai tratar aqui. E aí ele aprofunda muitas coisas, muito mais, porque é um livro inteiro só trabalhando nisso. O livro de baixo, ele é um livro que vai falar sobre aprendizagem estatística no geral, daqui a pouco, mais tarde, a gente vai falar sobre aprendizagem estatística, o uso desse termo. e o capítulo 3 ele fala da regressão linear que é o que a gente vai tratar especificamente aqui. É um livro que eu recomendo esse capítulo e eu acho que vocês deveriam dar uma leitura. Então, vamos começar pela noção do que é a palavra regressão, o que representa a palavra regressão, certo? Então, essa palavra ela foi cunhada por Francis Galton que é o cara lá do Galton Box e ele estava estudando as gerações que eram de pessoas, a distribuição das gerações de pessoas e ele viu que dada uma que existia uma média de altura para um homem, para homens, por exemplo, existia lá uma média de altura e que em torno dessa média podiam nascer herdeiros ou descendentes com alturas um pouco mais baixas, um pouco mais altas, mas nas gerações suscetivas existia sempre uma tendência a voltar para a média, a regredir a média. Então, essa palavra, essa tendência de regredir a média é que deu origem à ideia de regressão à média. porque a gente vai ver que essa linha que a gente daqui a pouco vai falar sobre ela, ela vai tentar representar ou formular essa média que a gente está esperando e que a gente vai tentar estimar a partir de um modelo. tá? Então, agora, vamos, o que que é exatamente regressão? É um conjunto de técnicas estatísticas para modelar matematicamente, então a gente está falando de construção de um modelo, uma variável de saída a partir de uma ou mais variáveis de entrada. Você vai entender isso, o que que eu estou querendo falar com isso. então, a gente vai olhar aqui uma 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 curva, um gráfico de distribuição, né? Então, na horizontal, imagina um conjunto de zumbis, eu peguei isso lá dos zumbis, e os zumbis têm alturas, né? E pesos, né? Então, cada pontinho desse é a altura e o peso de um zumbi, né? a coordenada x e y altura e peso de um certo zumbi. Então, essa é a distribuição que vocês estão vendo aí, certo? E se vocês repararem bem, e a gente vai retomar um pouco aquela ideia de correlação que a Paula já explicou para vocês, a gente pode calcular a correlação, mas pela própria distribuição dos dados, vocês estão vendo que há possivelmente uma correlação entre esses dois aí, ou há uma correlação entre esses dois aí. Então, o que a gente vai tentar é construir um modelo, não é? Que me permita a partir da altura, que é o que eu estou chamando de variável de entrada, então existem, aqui eu vou começar com duas variáveis, daqui a pouco a gente vai expandir para mais, então vou imaginar que existem duas. A minha pergunta é, será que a partir da minha altura eu consigo inferir o meu peso? Ou seja, eu consigo construir um modelo que dado uma certa altura eu consigo então inferir qual seria o peso da pessoa e eu quero aprender esse modelo a partir dos dados. Então, a altura, que é o ponto de partida, ela é chamada de variável explanatória ou variável independente, que é o termo mais usado, ou preditor ou feature, tá? Essa palavra feature também aí daqui a pouco mais para frente a gente vai explorar mais ela. O peso, que é o que eu estou querendo inferir a partir da altura, ela vai ser chamada resposta ou outcome em inglês ou variável dependente. então a altura é independente que a origem é quem vai dar origem ao processo de inferência e o peso é a variável independente. Por quê? Porque a partir da altura eu quero inferir o peso, tá? Então, é... peraí, deixa eu ver aqui, eu me perdi. Tá. Quais seriam as aplicações de eu fazer uma regressão? Por que eu faria uma regressão e que aplicações eu teria para uma regressão? A regressão ela vai poder ser usada para, por exemplo, predição. Eu poderia, se eu construísse um modelo, eu poderia predizer, né, dado uma certa altura, eu poderia tentar predizer qual é o peso de uma certa pessoa, por exemplo. Né? É... Mas, como a gente vai estudar aqui, a regressão é um modelo bastante simples para fazer predição, né? Tem outros modelos que a gente vai aprender mais pra frente que eles são mais poderosos, né? Também depende da aplicação, depende de várias coisas. Só que, mesmo que você encontre modelos mais poderosos, né, para fazer predição, por que que é importante a gente estudar a regressão? Primeiro, porque é a forma mais simples de você começar a entender como a máquina aprende as coisas. segundo, porque a gente vai estudar aqui não só a regressão como uma forma de você, como uma ferramenta pra você predizer coisas, mas ela também vai servir, por exemplo, pra você estudar como uma variável afeta a outra variável. A gente vai estudar isso de uma forma mais sofisticada, mais poderosa. Vocês estudaram um pouco isso quando vocês viram correlação lá com a Paula, e agora a gente vai conseguir através da regressão fazer um estudo mais profundo. Então, ele também vai te ajudar numa análise exploratória, porque você vai conseguir olhar os teus dados e entender melhor como uma coisa afeta a outra. E ele também vai poder servir, nem sempre você consegue, mas pode servir como base pra você entender certas inferências causais, ou seja, isso causa aquilo. Isso é muito delicado, vocês têm que tomar cuidado. Em geral, a regressão sozinha não vai conseguir responder uma inferência causal, mas ela pode ajudar nesse processo. Tá? A gente vai começar trabalhando com uma regressão linear, tá? Que daqui a pouco a gente vai definir ela e a gente vai começar com uma noção intuitiva. a gente vai depois expandir essa noção intuitiva pra vários horizontes, tá? Mas num primeiro momento, num primeiro passo, a gente vai imaginar que a regressão linear é uma reta que melhor se encaixa nos dados. Mas tem que sempre ser reta, André? Isso é uma coisa que a gente vai expandir mais pra frente pra outros modelos, mas por enquanto, pra você começar a entender, pense comigo numa reta. uma reta que melhor se encaixa. E a palavra encaixa daqui a pouco a gente vai entender o que que é. Eu vou falar sobre encaixa nos dados que você tem. Então, se imaginando que você tá considerando só duas variáveis, e a gente vai começar com duas pra ser simples, depois eu vou acrescentar mais variáveis, eu quero saber uma reta que melhor se encaixaria nessa relação entre a altura e o peso que tá traçado aí como vocês estão vendo. Então, toda regressão linear ela vai ter o que? Ela vai ser composta por eu quero modelar o relacionamento, eu quero construir um modelo que explica, vamos chamar assim, um relacionamento entre uma ou mais variáveis independentes. Então, eu quero que você preste atenção que nesse eixo, que é o eixo de entrada, eu vou mostrar pra vocês que eu posso ter uma ou mais variáveis, mas sempre uma única variável independente, que é a variável de saída, sempre. Então, eu posso ter uma ou mais entradas, como a gente vai ver, e eu posso, eu sempre terei uma única saída, que é o que eu quero predizer, é o que eu quero inferir. Uma coisa importante que eu já falei é que regressão não implica em causalidade. Eu vou tentar inferir o peso a partir da altura, mas isso não é obrigatoriamente uma causalidade. Não quer dizer que a altura da pessoa determina o peso. Poderia, por exemplo, ser ao contrário, ou, como vocês viram numa aula da Paula, pode existir um fator que eu desconheço que determina os dois. Então, eu tenho que tomar muito cuidado ao afirmar que simplesmente por eu poder colocar isso aqui numa regressão, existe uma causalidade. agora, a gente vai começar passo a passo, devagarinho, nesse negócio. Então, a gente vai começar com um preditor. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou só ter duas variáveis por enquanto. Isso se chama regressão linear simples. O que é uma regressão linear simples? A regressão linear simples é uma relação entre uma única variável independente e uma variável dependente. então, eu só tenho duas também chamada regressão bivariada com duas variáveis. Então, aqui, a gente pode pensar que é a altura e o peso, certo? Muito bem. Então, a gente vai começar a pensar o seguinte, quando eu tenho essa regressão, eu falei de altura e peso como exemplo, mas eu estou pensando que existe um x genérico que é a minha entrada e um y que vai ser inferido ou calculado em função desse x. Então, eu quero uma reta que melhor se estabeleça entre isso. Então, aqui eu tenho a variável independente que é o meu x e eu tenho a variável dependente que é o meu y que é a minha saída. Então, quando eu tenho uma regressão linear simples, tá? De uma forma geral, se eu imaginasse que eu pudesse ter acesso a toda a população e aqui a gente vai fazer uma diferenciação entre população e amostra. A Paula já discutiu isso com vocês, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas a gente vai separar a população que eu, geralmente, é muito comum eu não ter acesso a essa população, ela às vezes é abstrata, eu sei que ela existe, mas eu não vou ter acesso a ela inteira e a amostra que é um pedaço dessa população que eu estou usando aqui para o meu estudo. Tá certo? Então, eu estou aqui começando a pensar nesse modelo do ponto de vista da população, certo? Daqui a pouco a gente vai dividir população em amostra. Então, imagine que existe um y que são todos os valores de y que eu vou encontrar na população que ele vai ser igual a aproximadamente, daqui a pouco você vai entender se aproximadamente a uma constante que é um beta 0 mais uma outra constante beta 1 vezes x. Tá certo? Isso está aparecendo, você está reconhecendo e é isso mesmo, aquelas equações de primeiro grau que você estudou no colégio, né, que vão definir uma reta, né, depois, mais para frente a gente vai avançar nesse conceito para entender que a gente pode expandir essa ideia do que estamos chamando de reta, mas por enquanto eu quero que você pense assim. Então, isso também pode ser chamado como função de regressão populacional. Eu estou imaginando que existe uma regressão da minha população, tá? Então, essa população, como eu falei, é como a gente não tem acesso a ela, então ela é tratada teoricamente, tá? Então, para essa população, agora, agora, é, vamos pensar na amostra, tá certo? Aqui o título não está bom, está como regressão linear simples, mas na verdade, aqui eu estou pensando na amostra. Então, aqui, ao invés de regressão linear simples, vai ser a modelando a amostra. tá? Então, aqui no modelando a amostra, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que existe também uma função linear, e essa função linear incide sobre a amostra, certo? E, como é que ela representa a minha amostra, eu vou ter, então, aqui, um y da amostra, tá certo? Então, o que eu estou chamando de amostra? Eu estou imaginando que eu não tenho acesso à população inteira, concorda? Então, eu vou ter um conjunto de dados que representa uma amostra dessa população. Então, agora eu vou fazer uma função que representa a relação dentro dessa amostra. Mas, André, por que você está diferenciando a amostra de população? Você vai entender daqui a pouquinho. Então, eu também vou representar da mesma maneira. vai existir um valor estimado que é esse y com o chapéuzinho que é igual ao beta zero da amostra mais o beta 1 da amostra vezes o x. Certo? Então, esse, vocês estão vendo que o y, o beta zero e o beta 1 eles são estimados e é por isso que está com o chapéuzinho em cima e o x é o valor que eu estou puxando da amostra. Então, dado um certo o x eu vou colocar ele dentro dessa função que está se parecendo com uma função de primeiro grau. Daqui a pouco a gente vai entender que isso pode ser expandido para mais do que isso, mas é uma primeira percepção que ajuda vocês e que você está entendendo que existe então essa função a partir da 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 minha amostra. Isso também é chamado de função de regressão amostral. Tá? É uma função de regressão que incide sobre os dados da minha amostra. Agora, vamos entender melhor o que eu estou fazendo aqui quando eu estou separando com essa função de regressão da amostra. Tá certo? Ela vai... Você vai imaginar que existe uma reta aqui que é a minha reta de regressão né? E essa curva de regressão aí ela é como se fosse... Ela se comporta como aquilo que você já estudou lá em função de primeiro grau que existe. O beta 0 que vai ser é... É... Em inglês a gente vai chamar ele de intercept né? Que é uma constante que determina o valor inicial do y quando x é 0 né? Em português às vezes eles chamam de intercept e existe o beta 1 que é um coeficiente angular que vai definir essa inclinação da reta. Essa reta eu vou deduzir ela e a gente vai ver como eu vou fazer isso a partir dos dados. Certo? Eu vou inferir essa reta a partir dos dados. E essa reta tem então esse beta 0 que é esse intercepto aqui que é né? O a se você lembrar aquele a mais bx ele é o a e o beta 1 é também conhecido como coeficiente angular em inglês slope que vai definir na verdade a inclinação dessa reta. Bom agora a gente vai começar a pensar em dados né? Nos nossos dados e vai começar a tentar trabalhar com eles pra começar a mexer com a regressão na prática. Certo? Então pra isso a gente vai usar um exemplo do coronavírus. Isso tá dentro da nossa base dos zumbis e eu tenho o coronavírus que é um vírus que vai de carona né? E eu quero fazer um estudo com os meus zumbis que é o seguinte eu quero que vocês imaginem aqui e aí para esse estudo eu vou pedir que eu quero lembrar vocês que existe uma página da disciplina né? E essa página da disciplina de ciência visualização de dados ela tá nesse endereço aqui né? Que é datacyforhealth.home no github e essa página da disciplina ela ela funciona tanto quanto a página das informações mas também tem os dados. Então nessa página a gente tem agora né? dados e aqui eu quero chamar atenção que nos dados eu tenho zumbis que a gente já tem usado aqui e aqui no RAW vocês vão ter acesso ao zumbi vacinated o que que é o zumbi vacinated? É um conjunto de dados que vão mostrar uma campanha de vacinação contra o coronavírus certo? Então o que acontece? Eu tenho cidades de zumbis aqui eu tenho o investimento que foi feito em TV o investimento que foi feito em rádio o investimento que foi feito em jornal e qual a taxa ou o percentual que foi vacinado da população certo? Então o que eu quero entender a partir daqui vocês já devem estar entendendo né? Eu quero entender se eu considerar né? e é sempre o meu modelo faz simplificações tá? Se eu considerar excluindo todos os outros fatores ou considerando que eles são iguais né? A influência da campanha de TV rádio jornais na taxa de vacinação será que se eu invisto mais num desses caras eu vou ter mais pessoas vacinadas menos pessoas vacinadas mas não é só isso eu não só quero analisar correlação eu quero avaliar quanto eu invisto em TV quanto isso vai afetar a minha taxa de vacinação tá? Então pra eu fazer essa análise a gente vai usar essa base né? do coronavírus que tem esses esses três caras TV rádio e jornal e a gente vai começar a dar uma estudada nessa base no Orange tá certo? Então eu vou chamar aqui o Orange na minha máquina certo? É eu vou disparar aqui o Orange e no Orange a gente vai agora começar a ter acesso a esses dados e fazer coisas com eles tá certo? Então aqui no Orange o que que eu vou fazer? Eu vou abrir um novo projeto eu vou aqui tem coisa que vocês já conhecem quem não conhece vai ter que assistir aulas anteriores minhas eu vou pegar um acesso a um arquivo CSV e nesse acesso eu vou abrir aquele arquivo do coronavírus certo? Então eu vou abrir aqui eu tenho aqui já os dados do vacinated tá vendo? E eu já fiz a marcação aqui ele lembra eu tenho a cidade que eu disse que é texto e os outros dados eu coloquei como numéricos ok? Então eu importei aqui o meu arquivo né do coronavírus aqui né e é deixa eu colocar aqui é zumbi vacinated né aí agora o que eu vou fazer é o seguinte é então eu posso como vocês já viram já sabem colocar um data table aqui e se eu conectar aqui no data table vocês vão ver a minha tabela aqui né maravilha o que eu vou fazer por enquanto vai ficar uma coisa misteriosa de como isso vai acontecer para vocês mas eu vou fazer uma regressão né e essa regressão ela vai tentar a partir desses dados inferir uma é uma curva então basicamente o que eu quero fazer é o seguinte eu vou escolher duas variáveis é uma é o quanto eu estou investindo em propaganda na televisão e quantas pessoas foram vacinadas então eu vou começar fazendo um scatterplot aqui né que é aquele gráfico de dispersão que vocês já viram em aulas anteriores né tanto minha quanto do Céus quando ele falou de análise exploratória você vai ligar aqui no scatterplot e você vai ver você vai escolher aqui tv vacinated por exemplo e você vai ver que eu vou tirar essa linha aqui porque eu vou falar de regressão depois mas vocês estão vendo aqui que eu aparentemente tenho uma correlação entre esses dados né e e que eu poderia talvez tentar estimar o quanto da propaganda na tv resulta em pessoas vacinadas então eu quero criar esse modelo que explica essa relação aqui tá certo então para eu fazer esse modelo eu vou buscar aqui a primeira coisa que eu vou ter que estabelecer é eu tenho que dizer para o meu modelo o que vai ser a minha entrada o que vai ser a minha saída para eu fazer isso eu vou usar um recurso aqui onde eu vou fazer uma seleção de colunas e nessa seleção então eu conecto ele aqui no meu arquivo e ele vai me dizer assim muito bem é que na verdade ele começa assim ó eu vou mostrar para vocês como ele está meio que treinado mas ele começa assim geralmente tá certo considerando tudo né só que o que eu faço é o seguinte eu vou tirar rádio e eu vou tirar jornal e eu vou deixar só televisão que a minha feature lembra que a palavra feature também é a minha entrada essa aqui é minha variável independente vacinated eu coloquei no target para dizer que é o que TV então é a minha variável dependente e eu vou tirar Siri daqui então eu tenho TV como entrada é o meu X e eu tenho vacinated como target que é o meu Y que é a variável dependente uma vez que eu definir essa galera eu vou pegar o modelo de regressão então eu vou jogar uma regressão linear aqui tá certo e conectar aqui a minha regressão linear e essa regressão linear permite que eu faça parametrizações que eu não vou explicar aqui por enquanto a gente só vai considerar o modelo padrão da regressão linear então ele vai nessa caixinha fazer o algoritmo para encontrar aquela reta que melhor se encaixa nos meus dados tá certo e o que significa encontrar essa regra ele vai encontrar aqueles dois coeficientes beta zero e beta um que vão definir o ponto de intercepto e a inclinação da minha reta tá tem como eu pedir para ele me mostrar isso tem você pode usar o mesmo data table aqui e pode conectar a saída da regressão linear no data table o que ele vai mostrar para vocês os coeficientes tá vendo é o padrão dele então ele vai mostrar para você aqui dois coeficientes o primeiro é o intercepto que é aquele beta zero e o segundo é a tv que é o beta um que é o da inclinação que é o quanto a tv tá é é interferindo ou inclinando vamos chamar assim a a vacinação então vamos voltar lá para os slides e vamos trabalhar com isso que a gente acabou de ver aqui o que que significa isso tá então eu joguei isso dentro do orange eu fiz aquela escritória de escolher o tv e vacinated e eu calculei o intercepto e o beta um certo isso significa o seguinte você imagina que existe então uma variável dependente que é o independente que é o x e a dependente que é o y que é a saída o que ele fez foi calcular os dois beta zero e beta um que é o intercepto e o coeficiente angular e ele chegou à conclusão que o intercepto é esse aqui que significa esta medida aqui e a tv tem esse coeficiente angular que é esse 0.0 475 366 certo então isso é como é que eu interpreto isso agora que a coisa vai ficar bonita certo agora a coisa vai começar a ficar interessante tá certo é se eu imaginar então o que que significa é isso aí significa a relação de certo entre o quanto eu invisto em televisão certo e quanto isso afeta no crescimento da minha taxa de vacinação certo então isso significa o seguinte para cada uma unidade de investimento em tv vamos chamar um dólar ou um real que seja depende da cada um real nessa de investimento na na em tv eu tenho na na taxa lá na proporção de vacinados 0.0475 366 de crescimento então eu cresço esse tanto para cada real então note que aqui agora eu estou saindo daquela ideia de só saber se tem correlação se é forte se é fraca e eu estou conseguindo analisar a influência da tv no crescimento da vacinação é muito importante vocês entenderem que isso aqui é um modelo tem várias questões que a gente vai tratar agora isso é uma simplificação e a gente tem que tomar cuidado com simplificações tá uma das questões que a gente tem que tomar muito cuidado e a gente vai tratar agora com detalhe é a questão do erro e do residual o que que é isso tá certo então é eu vou começar falando do erro que se refere a população daqui a pouco eu entro nesse detalhe mas o que eu quero imaginar com vocês é o seguinte eu estimei uma reta né nesse momento uma reta que é uma reta que é um modelo que eu estou criando para os meus dados né então eu tô imaginando que essa reta ela dada um certo x ela estimaria qual é o y correspondente ela faz uma estimativa de um y baseado no meu modelo bom a questão é nos dados reais eles não estão uma retinha eles são espalhados né então existe para um dado x eu posso calcular né e aí vocês estão vendo aí no desenho você consegue calcular essa distância entre qual foi o dado que ele real para o dado estimado essa distância vai vai ser considerado o que a gente chama de erro tá então o é o meu modelo eu disse que seria o y é aproximadamente beta 0 mais beta 1 vezes o x só que ele seria mais correto se eu introduzir nesse contexto o erro né então o erro ele vai se referir ao fato que para cada elemento x eu vou ter o estimado que é o beta 0 mais beta 1 mais um erro associado àquele elemento então o que a gente está chamando de erro é a diferença entre o valor que eu observei de fato e o valor que eu estimei certo tudo bem então você imagina o seguinte dado um certo uma certa altura eu estimei um certo peso né baseado naquela minha reta daí eu vou olhar quais são para aquela altura quais são os pesos reais das pessoas e essa diferença entre o peso da pessoa lá observado e o peso que eu estimei é o que eu estou chamando de erro tá e o que que é esse erro esse negócio que apareceu assim misterioso o que que ele está representando o erro representa tudo o que o meu modelo não captura e eu tenho que prestar atenção nele ele não é um negócio que ah essa nuvenzinha linda aqui não 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 é assim não eu tenho que entender que que esse erro tá me dizendo ele pode ser um erro na medida ou então meu instrumento como é não é tão preciso comete erros pode ser isso pode ser outras variáveis que estão causando variação que não estão no meu modelo e que eu não não estou conseguindo controlar e pode ser também que a minha relação não seja linear aqui tem um negócio o meu pressuposto quando eu faço uma regressão é que a relação é linear mas tem vários poréns aqui que a gente vai ter que tratar em detalhes daqui pra frente então outra coisa é que a gente assume que o erro ele é independente de x tá certo ou seja dado um certo x eu não vou ter um erro que depende dele o erro ele se comporta como uma coisa aleatória então se você assistiu aquele vídeo do claude si lá do museu que eu recomendei ele fez um experimento que ele joga uma bolinha numa rampa que vai deveria cair num certo alvo num certo ponto mas ele nem sempre cai certinho ele vai caindo em torno da região e isso forma uma gaussiana de erros tá certo por quê porque agora uma coisa importante é que essa esse erro ele não tem a ver com x certo e isso é muito importante também não há autocorrelação tá certo o que que seria uma autocorrelação seria se esses elementos do erro eles tivessem uma relação entre eles de tal maneira que isso configurasse algum tipo de modelo separado ali uma distribuição em torno de uma esfera de um círculo alguma coisa desse gênero então elas não podem ter isso eu estou simplificando bastante eu recomendo qualquer coisa eu estou dando as referências textuais tem explicações muito aprofundadas disso que eu estou falando infelizmente no tempo que a gente tem eu estou tendo que simplificar as coisas tá certo a expectativa é que esse erro ele tenha então você vai imaginar o seguinte comigo tá eu quero que você agora gaste um tempo entendendo isso que eu vou falar agora imagina um certo x uma certa altura por exemplo x eu posso ter várias leituras de peso de pessoas que tem aquela altura certo então vou ter lá várias alturas várias leituras de peso tudo bem a minha expectativa então essas leituras eu estou chamando de erro ok são os erros e para um dado isso aqui é para um mesmo uma mesma altura eu li vários pesos a distribuição desse erro então note a expectativa é que a distribuição desses erros vai formar uma gaussiana vai formar uma curva normal ali certo então eu tenho uma distribuição normal dos erros quer dizer eu vou ter a maior parte dos pontos muito próximo do que eu estou considerando aqui como sendo a minha média lembra da história de regressão à média que é esse ponto central e os erros eles se espalham com uma gaussiana em torno disso aí vão diminuindo tá certo essa é a minha expectativa eu deveria chegar ao mais próximo possível disso para eu ter uma regressão de qualidade a gente disse que esse erro ele tem um comportamento estocástico ok e isso vai ser muito importante para várias propriedades que a gente vai analisar na nossa regressão a média para cada uma dessas distribuições tem que ser igual a zero ok outra coisa importante eu não vou entrar em muitos detalhes vocês podem ver mais detalhes nesse livro é que a variância imagina que você faz vários recortes de vários x certo e que cada um deles vão ter uma curva lá uma distribuição normal cada uma delas né então cada uma dessas coisas vai ter uma variância a variância ela deveria ser constante o que significa que eu não tinha que ir crescendo a variância ou ir diminuindo a variância se isso estiver acontecendo eu posso ter problemas e eu e eu posso precisar usar outras estratégias ou técnicas para lidar com essa questão agora eu quero discutir a diferença entre amostra e população porque na hora que a gente fala de erro e que a gente fala de curva isso é fundamental vocês se lembram que eu falei para vocês que existia uma regressão hipotética que era referente à população certo e que existe uma amostra e a minha regressão ela vai ser considerada em relação a essa amostra qual é a diferença entre a regressão da população hipotética e a regressão da amostra você vai entender isso se você imaginar que eu tenho várias amostras que eu consegui várias bases eu tenho várias amostras sobre o mesmo fenômeno vamos imaginar que essa distribuição entre altura e peso ou então como está falando aí a renda e as despesas de consumo que eu falei lá no começo não é então vamos imaginar que eu peguei várias amostras e para cada uma delas eu fiz uma regressão o que vai acontecer a curva de regressão ela nasce a partir dos dados tá certo o que você vai perceber é que cada amostra vai gerar uma curva diferente da outra provavelmente leves diferenças mas vão ser diferentes porque a curva ela é gerada a partir dos dados certo o que isso está me dizendo isso está me dizendo que é mas então para aí você pode me perguntar assim qual é quais são de fato os a regressão da população né porque se cada amostra tem uma qual é a real qual é a da população isso a gente vai entender que a população ela é uma coisa que na maioria dos casos ela não é acessível ela é uma coisa abstrata então existe essa regressão que eu vou chamar de regressão perfeita que é a da minha população mas existem as regressões que eu tenho que são as regressões da minha amostra e eu preciso diferenciar as duas coisas você entendeu aí e daqui a pouco a gente vai discutir sobre a qualidade dessa regressão e outras coisas mais tá certo então quando eu falo de regressão da amostra não é e vocês lembram que eu fiz esse Y chapeuzinho e é beta 0 beta 1 XI que é da amostra aquela aquilo que eu chamei de erro lá na população na amostra eu chamo de residual isso essa diferença ela é usada para você distinguir não é o que que trata da população completa o que que trata da amostra tá então a gente tá falando aqui do residual o que que é esse residual é a diferença entre o valor real lido e o estimado é o mesmo conceito do erro só que aplicado a minha amostra tá então a diferença entre o valor calculado e o esperado certo então esse aqui tá um desenho mostrando os residuais eu tenho a minha regressão aqui a minha curva de regressão e eu vou calculando né ela foi tirada a partir da minha amostra e eu vou calculando essas diferenças esses vão ser os residuais certo aqui eu tenho um gráfico que eu ia desenhar para vocês mas eu acho que vocês já entenderam né bom dado tudo isso que eu falei para vocês vocês vão me perguntar assim André qual é o melhor modelo não é como é que eu sei o melhor modelo para trabalhar com os meus dados tá certo então é se eu considerar a amostra que eu tenho naquele momento o melhor modelo é aquele que tem os menores valores para os termos de erro ou seja eu tenho que criar uma regressão tal que eu vou minimizar os erros certo porque eu vou ter ali um conjunto de erros concorda que eu calculo eu quero ter o mínimo de erro né como é que eu vou avaliar isso tá certo como é que eu avalio então existe uma medida para eu calcular o quanto de erro eu tenho em uma curva para saber quanto eu minimizei ela o nome que eu mais gosto é sum of squared residuals né que seria a soma dos resíduos ao quadrado ok mas tem outras nomenclaturas que você vai encontrar residuals sum of squares que é a sigla VCR e SS sum of squared residuals que é o que eu usei que é SSR e sum of squared estimate of errors note que isso aqui não são os erros tá certo são as estimativas que são os residuais as três siglas dizem a mesma coisa eu vou adotar aqui o SSR porque tem umas figuras que eu estou usando aqui que usam SSR para não ficar confuso na cabeça de vocês mas as três siglas dizem a mesma coisa o que que é o SSR é eu vou pegar cada erro que eu calculei de cada cada x, y, x, y cada erro e vou levar o quadrado certo e somo todos eles isso vai me dar uma soma não é então na verdade o que que é o SSR é o somatório desses erros e o que são esses erros lembrando é a diferença entre o valor observado e o valor estimado ao quadrado e vai gerar um somatório de todos tá certo então se eu explodir aqui o valor estimado vai ser a diferença entre o y, i que é o observado menos o que foi gerado no meu modelo a partir do x, i elevado ao quadrado então se eu imaginasse um conjunto de dados e tivesse diversas regressões eu poderia olhar cada uma delas e dizer assim olha você tá vendo que essa aqui em vermelho ela não é muito boa olha o sum of squared errors aqui tá vendo é bem né e você vai vendo que na medida que a minha reta aqui ela se aproxima mais dos meus dados da distribuição dos meus dados o SSE ele vai melhorando vai diminuindo né quanto menor menor a soma dos erros melhor é o mesmo modelo certo então é isso que eu tô procurando né o menor SSE é o que eu quero tá só que o SSE ele tem um problema ele depende do N certo você vai ver que se eu pegar dois duas regressões em conjuntos de dados diferentes se os N's forem diferentes os SSE vão dar diferente aí eu não tenho como comparar um SSE com outro e é difícil de entender quer dizer o que 10 por exemplo tá certo então existe uma medida que é mais usada quando você quer avaliar a qualidade que se chama R ao quadrado certo o R ao quadrado ele parte da ideia da soma dos quadrados só que ele usa um outro um cara como um baseline então essa figura ela mostra bem essa reta em vermelho é o que a gente vai chamar de baseline e ali em verde é o meu modelo que baseline é esse? basicamente o meu baseline ele é formado assim pra qualquer X o Y sempre será igual a média dos Y sempre certo? então ele vai sempre prever a mesma saída que nesse caso vai ser a média independente da entrada isso em vermelho é o meu baseline então pra fazer o cálculo do R ao quadrado eu vou começar daquela soma dos quadrados dos erros que eu já mostrei antes e agora eu vou introduzir esse total sum of squares o que que é? a regra é a mesma não é? Y e menos a média então ao invés de estimar um valor e calcular a diferença eu sempre calculo a diferença pra média porque você tem que lembrar que pra todo mundo eu tô considerando aquela reta que só tem um valor que é a média de Y certo? e eu elevo ao quadrado isso vai servir pra mim pra quê? pra fazer uma espécie de normalização porque eu tô fazendo em relação ao meu próprio baseline que tá na mesma dimensão na mesma medida de dados com um pouco de conta que essa é a forma como eu calculo no final das contas eu vou chegar a um menos o SSS sobre o SST isso vai me dar um número que vocês vão perceber que você consegue interpretar melhor então pra essa reta aqui você vai calcular o SSE vai calcular o SST vai fazer essa conta e vai dar 044 tá certo? tem como eu fazer essa conta do R ao quadrado e aí o R ao quadrado ele vai ser agora vocês vão perceber uma proporção tá certo? daqui a pouco a gente vai olhar mais detalhes de como a gente analisa e compara os R ao quadrado tá certo? e esse valor do R ao quadrado ele vai permitir de uma forma melhor que eu faça uma avaliação comparativa da qualidade eu posso calcular o R ao quadrado no Orange? posso como é que eu faço isso? eu vou entrar aqui no Orange eu vou entrar no mesmo ambiente lá que eu tava aqui brincando tá certo? eu espero que não fique confuso pra vocês mas eu vou fazer o seguinte aqui é pela forma como o Orange é feito tá certo? eu vou ter que introduzir uma segunda regressão linear aqui tá certo? porque eu vou usar um outro recurso na verdade a regressão linear é a mesma mas eu vou introduzir num outro ponto aqui eu vou pegar essa regressão linear aqui agora certo? e eu vou pegar um recurso chamado no Evaluate aqui chamado Test and Score certo? e aí o que que eu vou fazer aqui? ele vai servir pra testar a minha regressão a qualidade da minha regressão então eu vou pegar aquela saída em que eu escolhi quem era a entrada e quem era a saída vou plugar aqui vou pegar essa regressão e vou plugar aqui e vou rodar daí vocês vão ver que ele vai me mostrar aqui o R ao quadrado é muito importante aqui tem várias opções depois eu explico melhor essas opções a gente vai estudar esse item mas que você coloque Test and Train Data isso não serve pra avaliações de predição coisas de melhor qualidade mas vai servir aqui pro meu cálculo do R ao quadrado que nesse caso ficou em 0.612 tá certo? bom então agora eu sei avaliar a qualidade da minha regressão tá certo? e aí eu posso pegar aqui uma outra um outro conjunto de dados certo? e se vocês quiserem vocês podem fazer em casa tem tem esses workflows lá no 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 repositório você pode ler eles deixa eu abrir aqui existe aqui no repositório né naquele repositório do DataSci tem uma pasta chamada workflows e você entra em regression aí tem vários deles aqui e um deles é esse weight rate evaluate tá certo? ele tá importando pode ser que você tenha que ajustar esse CSV aqui porque o Warren guarda o caminho exato da minha pasta então você talvez tenha que ajustar aqui aqui eu tô importando aqueles dados de survey né e eu tô fazendo aqui uma comparação entre aquela história da altura e peso tá certo? se vocês quiserem olhar aqui né a gente pode fazer um scatterplot e a gente vai ver do que eu tô falando aqui de altura e peso tá então eu vou tirar isso aqui e eu vou tirar a regression então vocês estão vendo aqui a altura versus peso foi outro exemplo que eu mostrei vocês também podem aqui calcular os coeficientes né e calcular a regressão linear e encontrar o R² 0.846 tá certo? Bom é então aqui tá eu tô mostrando os R² tá certo? eu tenho o propaganda em TV vacinação 0.612 altura e peso 0.851 então vamos interpretar o R² agora vamos ver como é que a gente interpreta ele certo? esse R² ele captura informalmente quanto valor aquele modelo adicionou né na minha pressão na minha avaliação se ele for 0 quer dizer que ele não adicionou nada em relação àquele baseline que era média aquela porcaria que eu fiz então ele não adicionou nada se eu chegar em 1 é como se ele fosse o modelo preditivo perfeito tá certo? então quanto mais alto quanto mais ele varia sempre de 0 a 1 quanto mais próximo de 1 melhor o meu modelo está mais valor o meu modelo está acrescentando uma coisa que você tem que prestar atenção certo? primeiro essa unidade agora ela é universalmente interpretável então eu consigo inclusive olhar modelos diferentes e comparar o R² ele ajuda bastante agora ainda pode ser difícil você comparar problemas e você tem que tomar cuidado com isso por exemplo problemas fáceis bons modelos para problemas fáceis podem ter um R² próximo de 1 mas bons modelos para problemas difíceis podem ter R² baixos tá? ou seja quando o problema é difícil e é difícil modelar ele às vezes o R² vai ser baixo mas mesmo assim o modelo é bom então você tem que tomar cuidado com a interpretação do seu R² como é que o meu algoritmo encontrou o beta 0 e o beta 1 que são os dois coeficientes como é que ele fez isso? porque agora eu passei lá dentro do do Orange ele foi lá e achou os parâmetros né? na verdade existe uma técnica que eu não vou entrar em detalhes aqui que você consegue estimar usando os mínimos quadrados tá certo? o que que são os mínimos quadrados? eles buscam minimizar a soma desses quadrados então sabe aquele R² que é a soma dos quadrados? eu tenho um método que vai tentar minimizar essa soma tem uma forma de fazer isso mas eu não vou entrar em detalhes na conta e aí você encontra os melhores coeficientes para a sua reta tá certo? bom eu só quero concluir mostrando pra vocês que existe também se você eu fiz tudo aqui no Orange tá certo? mas você pode também fazer todas essas coisas na página da disciplina tá? então eu quero chamar atenção aqui que na página da disciplina agora existe um notebook aqui um negócio chamado notebooks MD tem duas formas de entrar ou você entra na página da disciplina aqui e entra aqui ou você entra mesmo na home page da disciplina que é gerada a partir desse git e entra aqui em notebooks tá vendo? aí você vai encontrar aqui um launch binder eu acho que eu já falei sobre isso em alguma aula passada isso aqui é um notebook no Jupyter que roda num servidor remoto chamado binder eu vou abrir ele aqui numa nova aba então ele vai começar a abrir um notebook que eu preparei pra gente rodar algumas coisas aqui nessa disciplina mais especificamente eu criei alguns notebooks que fazem regressão eu não vou entrar em detalhes aqui agora porque senão eu vou misturar um monte de coisa eu vou me estender demais mas aqueles que querem ir por essa linha do Jupyter em vez do Orange podem seguir isso aqui então aqui eu abri o Jupyter vocês podem entrar aqui em notebooks aí você vai achar linear regression e vai achar dois notebooks tá certo? mais especificamente olhem esse de altura e peso o que eu fiz nesse notebook? a mesma coisa que eu fiz lá no Orange e que eu mostrei você vai ter aqui um conjunto de comandos pra ler o arquivo CSV via pandas então ele vai ler aquele arquivo que tem lá do survey dos zumbis depois eu fiz um scatterplot da altura versus do peso altura versus peso certo? vocês estão vendo aqui o scatterplot depois eu eu estimei a regressão linear de duas maneiras a primeira eu usei esse pacote status esse status do pacote SciPy então ele tem essa possibilidade de fazer a regressão linear e aqui desse lado ele te entrega o A por exemplo que é o aquele beta 0 que é o coeficiente angular é o intercept o B que é o beta 1 que é o coeficiente angular o R que eu vou levar ao quadrado para calcular o R ao quadrado aqui e aí eu usei esses parâmetros e construí aqui uma funçãozinha A vezes X mais B tá certo? não tá certo não tá certo e o rate é A ok então aí eu fiz aqui o o cálculo né deixa eu deixa eu mandar rodar tudo né e aí vocês vão ver aqui que ele calculou fez a regressão né e usou o list squares lá né pra calcular as medidas aqui você tem uma configuração pra você plotar a linha de regressão se você quiser e aqui você tem o valor do intercept o valor do rate eu vou ter que atualizar isso no GitHub e o R ao quadrado que você pode comparar lá com as coisas que eu mostrei vocês vão ver que bate os valores aqui eu mostro por um outro caminho eu usei esse status models aqui porque eu gosto da forma como ele mostra o resultado depois a gente vai estudar um pouco mais mais pra frente eu vou mostrar como interpretar esse resultado mas basicamente né ele você cria aqui o weight height você dá um model fit e pede um summary e aí quando você pede esse summary ele vai te mostrar aqui o R ao quadrado tá vendo OLS é Ordinary List Squares que é a técnica que ele usou pra encontrar os índices né que é uma técnica de List Squares e aqui ele também vai te mostrar aqui embaixo o Intercept e o Hate né que é a influência do B Intercept e o Hate vocês estão vendo que tá batendo lá em cima e num outro vídeo eu vou ensinar vocês a interpretarem esses carinhas que estão desse lado aqui tá certo não agora mas eu vou falar um pouquinho sobre eles no próximo vídeo ok gente então a gente chegou ao fim dessa parte onde eu falo sobre regressão linear simples aqui tem a minha página mas também tem a página da disciplina aqui é licença e tem a página da disciplina onde que vocês podem olhar aqui né DataSci for Health GitHub.io onde vocês vão encontrar mais coisas talvez aqui vocês vejam melhor ok muito obrigado gente gente Tchau.